Música Ismael Rezende Corta pra mim, corta pra mim aqui Corta pra mim, uma vergonha O que vem acontecendo Youtube tá enganando as crianças Falando aqui da Robox e não dá nada Tem que ser processado Corta pra mim, Percival, corta pra mim Me dá o comandante Hamilton Me dá o comandante Hamilton no momento Vamos chamar no helicóptero O nosso bando da Record Ô Ju Ô Ismael, você tem que entrar Você tem que entrar no grupo, Ismael Ô Ismael, você tem que entrar no grupo, Ismael Aí, 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 Ismael Você não tá no grupo Você ganhou cinco books Onde vamos falar sobre a época de acasalamento de escorpiões Elas costumam pegar suas presas indefesas Num ambiente totalmente escuro Cui, você sabia Vamos lá Cripa é essa pra ser isso aí Cripa é essa, Scorna Vocês sabiam que M É E Ô, não, peraí Vocês sabiam que No chapeuzinho do Mário O M significa Mário? Não, Cui O que significa Luiz O que significa Ah, sempre Significa Fala aí, Miguel Venâncio Ô, por favor Pelo menos eu perdi uma coisa minha com o Robux Eu não consigo acolher Viver no mundo mágico Participa aí, fi É que você vai ganhar Robux Com certeza Oi, Madalena Oi, Isaac Você tem que estar lá na live Você não tá ficando lá na live Me desculpa Por causa que Caiu O YouTube pra mim Entra de novo Ai, pra não tá aí Primeiro de abril Dia da mentira Ui Boa noite, Madalena Ó, Madalena A Madalena não gosta mais do meu Saldo de doação Ô, Quick Hoje eu tô de férias do inglês Tá, agora só conta Se joga amanhã Agora Ô, Quick Faz Faz Ô, gente Você sabe o que acabou hoje? Você sabe? É isso aí, Iago Como? Você sabe o que acabou hoje? Caracoles, mano Sabe quantas moedas a Madalena já tem? Quantas? 61 mil Cavaleira Rubi, mano Deixa eu ver quantas moedas a Madalena já tem aqui Caraca Polícia Hoje eu entrei de férias no inglês E ao momento da psicóloga Eu fico vazio Que bom Ó, o Juan 122 mil Quick Eu vou te mandar pedido, beleza? Beleza, Creusa Vai Vai ter sim, Júbis Vai ter vários, galera Vários eventos Depois daqui vai ter sorteio, galera Depois daqui vai ter sorteio REC Oi, o Scorpio Cavaleiro de Era 376 mil moedas Ó, o REC Coitado 9 mil moedas Não tá vendo na live, hein? Não tá vendo Ó, o Fiote Já chegando Ah, o nosso Fiote Vai chegar logo, logo A 50 mil moedas Vivendo Carma, filha Carma Tem vários eventos valendo Robux Participa aí NZ Cavaleiro 27 mil O NZ tem Galera que vai chegando Se inscreva no canal, galerinha Quem não é inscrito E deixa aquele like Também não deixa a live aberta Morri Não é verdade, Nintendo Oi, Mali Aí a Amalia A Amalia chegou agora Nessa porta E aí, Belinha Cadê a Kruk? A Kruk já morreu? Vai ter corrida maluca? Vai Vai ter vários jogos Vai ter dois sorteios daqui a pouco Só no EA Game TV, galera 170 likes Dois sorteios Cacá e o Scorpion Soltou o banco Dei moeda do Kruk Para ficar com moeda toda Eu ia trocar de tipo de conta Por causa que Essa conta tava dando bug Aí eu precisava de trocar de conta Boa Galera, o que vocês vão ganhar de Natal aí? Você botava cargo? Pra mim? Você botava? Um carro? Uma bomba, tô zoando O que você vai ganhar de Natal do seu pai, Scorpion? Você já ganhou? Então Ganhar Eu Ganhei meu Playstation 5 no meu aniversário E Pede o Nintendo Switch Scorpion de presente Pede o Nintendo Switch pra ele É bom o Nintendo Switch? É legal, mano Nintendo Switch Então Mas assim Eu tô pensando em comprar um jogo pro meu Playstation 5 Entendeu? Pra completar, tá ligado? Ó, vai sair o jogo de Playstation 5 top É Matrix, mano É exclusivo do Playstation 5 Boa Matrix Esse é bom, viu? Vai ser lançado em... Ano que vem Nos últimos segundos, Kruk Galera Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Mais dois sorteios Daqui a pouquinho, galera Dois sorteios valendo Robux Dois Dois sorteios Daqui a pouco Falta só Dois likezira Quint, me dá um presente Seja um seis de Natal Ô, Scorpion Você poderia dar um presente pra mim de Natal, hein? Vou te mandar um bonite aí De... Um panetone de Natal Um panestone Aí quem vai comer é a produção Não vai ser nem tu, né? É, eu não gosto de panetone É a produção que gosta Nossa Ah, então pra você eu mando uma donate Então Boa Uhul Quint, eu posso comentar nada Só porque agora eu tô com tédio Ah, molangão Compra um monstro lá pro Quique De Natal Obrigado, my name is My name is Iaco O presente que eu vou dar pro Quique Uma panelada na cabeça O Billy é podre de rico, né? Ô, Tereza Cristina O que que você vai dar de presente pra mim? Eu posso saber? O que você vai dar de presente pra mim, Tereza? Clipar esse diálogo que eu acho engraçado Peraí Galera que vai chegando Se inscreve no canal Daqui a pouco tem sorteio, hein? Tudo tuco Olha o que que eu vou te pegar Olha o que minha mãe disse Ah Fala Fala Vou mandar um bife parmediana Pra você Ah, mãe Eu vou aí, hein Eu vou aí, hein Meu Deus O Tijolinho morreu Burrão Ihuuu Ô, Quique Todo mundo é assim, mano Primeiramente foi o Nico Aí depois ele ficou velho Parece que não tô ganhando mais Aí depois o medo do Daniel Não é que o Tijolinho tá não ganhando mais É que eu conversei com o Tijolinho assim Pra dar oportunidade Pros outros inscritos Ele tá jogando Normal Obrigado, Tereza Quique, você também pode silenciar, tá bom? Ele deixa, tá? Ele autoriza Mas, ó, Quique Até esqueci o que eu tava falando O que que eu tava falando? Até esqueci Deveria ser alguma coisa muito importante, né? Exclamação Penha China tem seis, silenciou A Menergut também Eu vou te dar dez reais No super shot de presente de Natal Obrigado, obrigado Lembrei, lembrei, lembrei China tem seis Lá deu o Bruno de Ô, Molangão Apesar de comer os Molangos da Terra A Menergut vai dar de presente pra mim Um lápis e um caderno Vai estudar, vagabundo Vai, veio Que demora, mano O que que o DJ tá fazendo parada ali? Ô, o DJ tá parada ali, Bruno Vai lá atacar o DJ Ataca o DJ ali, ó Aí, ó Vixe, agora lascou pro Bruno, hein? Verdade, né, bicho? Vixe, agora lascou pro Bruno, hein? Olha lá, o Davi Pete quarenta e cinco Vai ganhar cento aí Vai ganhar cinco Mas é do 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 Ô, dez do 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 Cinquenta? Vai, Tute! Vai deixar a vida do cara encher, mano É? Nossa, mano Tá sacanagem com a minha cara, véi Vai, meu filho Que cê tá fazendo andona assim? Ataca o cara certa A vida do cara encher, pô Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Oi, Gold Hacks Obrigado, Flávio Meu Deus, cara A vida do cara, véi Vai em cima do cara Ataca lá fora Meu Deus, véi Mano, ele tá deixando a vida do cara encher Ataca! Eu tô carinho Não, mano Mas essa luta tá me deixando eu Ansioso, cara Davi, meu filho A vida dele tá enchendo Ataca ele Meu Deus, véi Mano, eu tô suando de verdade, véi Ó, é sério, ó Ó, vou mostrar pra vocês, ó Ó, presta atenção, ó Ó Tô suando, véi Meu Deus, véi Que carazé Ataca ele, Edu, Davi Meu Deus, cara Se ele perder, eu vou rir muito Cara, eu vou morrer de infarto aqui, mano Só pode Meu Deus, ele tá andando Gente do céu Vocês não tão incomodados, não? Ó o jeito que ele tá andando A vida do cara tá enchendo Meu Deus, cara Ah, não, mano Você tem que deixar a vida cheia do cara Só pra se botar certinho Ah, entendi Entendi, Tereza Já trai pra mim Comida Não, mano Não, mano Pelo amor de Deus, cara Que demora Ataca Eu não vou me estressar Calma, calma, calma Bruno Olha lá, mano Ah, mano Não vai acabar nunca isso aí, véi Vai acabar nunca, mano Meu Deus, velho Que leg, véi Meu Deus, véi Não vai acabar nunca, véi Mano, 500 segundos aqui, véi Bruno, ataca o cara, Bruno A vida dele tá quase cheia Meu Deus, Bruno Que que é esse Bruno, mano? Ah, véi Eu não vou ver mais, não Mano, pelo amor de Deus, véi Bruno, morre logo, Bruno Eita, Caxi Vai, tá Caxi Vai, Bruno Vai, tá Caxi Não parece a marreta do Chapolin Cororado, mano É verdade Chapolin Cororado Não contava com a minha dúzia Siga os meus mãos É uma marreta biônica Agora, Bruno Vai em cima dele, Bruno Olha, olha o João Ah, mano Ah, não, mano Essa luta é infinita, mano Ah, não, véi Acaba logo, véi Vai, Bruno Aí, véi Toma, Bruno Olha só Olha só Tá legal a luta Aí, ó Davi pede 45 Pelo amor de Deus, mano Eu quase tomou aqui Mandou pra mim lá Ah, mim Ah, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, Davi Obrigado, Dami Obrigado, Juan Obrigado a todos Aí, Davi Ganhou 10 Robux Davi Tô aqui, tô aqui Vai querer Robux Ou não vai querer doar Não consigo Vai ter sorteio hoje de gift card, hein Hoje tem sorteio de gift card, hein É hoje Galera, se inscrever no canal Deixou aquele like Já tá participando da doação, hein Uma hora, aleluia, mano Eu tô suando, cara Tô suando, véi A gente ficou aqui há uma hora Quem quer, galera? Coloca um Quem quer Robux, galera? Quem quer Robux? Se bater 200 likes agora Em vez de fazer duas Eu faço três Três doações Se bater 200 likes agora Bota 15 likes Eu faço três doação Faço três doação, hein Se bater 200 likes agora Eu faço três Três doação Marca aí, carro a boca Genjutsu Você não é páreo para mim Esse tipo de genjutsu não funciona em mim Um genjutsu desse nível não funciona em mim Quem quer mais uma doação? Coloca um aí Vou ir no banheiro E o Juan vai apresentar aí Juan, apresenta aí Vou no banheiro Já volto Flota o nick do Roblox Galera, o assassino O Nick vai fazer umas coisas rapidinho Ele já já volta Enquanto isso, pode flotar o nick do Roblox O nick do Roblox O nick do Roblox Ganharam os seus Roblox O sistema só pega a gente assim Então, o que você tem que fazer, Scorpion? Nesses casos? Olha, nesses casos Se inscreveu no canal Deixou aquele like E já tá participando da doação, hein? O sistema só pega Quem é inscrito no canal Não era isso, Nintendo? Pera, eu vou dar um spoiler aqui E, Mimi Tem que fazer o que mesmo Pra conseguir ganhar esses Roblox? Meu Deus Flotar o nick do Roblox Mimim Gostar, minha mãe Gostar Isso mesmo Flotando o nick do Roblox Todo mundo Não é pra flotar mais um É só o seu nick do Roblox Nick do Roblox Nick do Roblox A flotando o nick do Roblox Galera, vou dar um spoiler aqui Lembrando que, ó Depois disso aqui Dessa doação Vamos ter, se não me engano Acho que cola o bloco Aí depois Valendo também Roblox São três vencedores Aí, o que que vai acontecer? Vai ter mais duas Duas ou três doações Depende de quando vocês deixarem o like E aí Vai, vai continuando Voltei! Obrigado, Juan Pela apresentação, hein? Galera, vou dar um spoiler aqui Do novo jogo Vai ser assim Vai ser assim Vai ser o Billy Tem uma hora que ele vai ser tão bem Assassino vai ser o Billy Falar do nick do Roblox Dez Nove Oito Sete Seis Se inscreveu no canal Deixou aquele like Ainda participando da atuação Dois Cinco Quatro Tá bom Mimí tá se matando de rir ali Coitada Mimí, viu? Parece eu quando beijo Ô, Quique Você não foi no banheiro Você foi lá pra dar uns beijinhos na Bel, né? Não Eu também já dei uns pega nela Lá também Galera, a live vai cair, gente Falou, gente Foi dessa Um, dois, três Você tem a mão pra mim o vencedor Um, dois, três E... Um, dois, três E... Jefferson Souza Santos Jefferson Souza Santos Deixa eu clipar essa Eu vou tomar isso Será que se eu clipar essa? O clipe tá girando o Cotê Essa, Escócio Tá bom Gente, vai te acabar Não pode comer Vamos lá Aí, ó Ó, você é novo no grupo E ainda não pode receber doação Lembrando que demora um pouquinho Mas, assim que tiver disponível Tu ganha Aonde? A gente rindo Aonde? A gente rindo Ah... Eu não fui lá ainda Ouvir Desliga os computadores Vamos lá, galera Agora, Colorbrock Valendo Robux E depois do Colorbrock Mais dois sorteios, hein Meu Deus Ei, Kécia Seguem bem-vindos Que os outros celulares da minha mãe Entra aí, galera A gente rindo A gente rindo E o cara atacando Eu e o oi O que é que é que é que é Ai, Garealdo Eu estou orando Mas nunca tenho sorte Um dia vai ter, filha Tenta entrar no jogo aí, galera Tenta entrar no jogo aí Quick, meu nome é Dobe de Judara Vale Robux, hein Agora meu nome é Dobe de Judara Vai estar com o Xeme À esquerda do Quick E bota o nome Quick também Quick, mostra a família Do Miller aqui, ó Tá cansada? Tá com dor? Cadê o Quick? Galera, vamos lá Trinta segundos Valendo Robux, hein Sai daí, Crook Ganha lá, Crook Galera, essa semana Tem que terminar o nosso mapa Deixar bem top, hein Sobreviva Eu tinha pedido agora há pouco Eu tive que atender o telefone Nada, não Perdi Verificar Ah, tá Irene Oliveira Seja bem-vindo Aí já vai Quando eu começo Acerta mesmo Mostra a cor vermelha Ele vai no azul Verde, verde Verde, verde Verde aí, galera Não é Mano Pietro Burro Mano Você foi no Mano, ele é verde Ele foi lá no bege, mano Meu Deus do céu, velho Esse é daltônico, mano Norma, você já ganhou, hein Ó o verdinho ali, ó Meu Deus, velho Procurio Que você tá em terceiro Norma Obrigado Obrigado, obrigado Boga todo mundo Boga todo mundo Vamos nesse Vamos nesse Yes Vamos lá, mais um Economizei Robux Stonks O Ayata pergunta Se você lembra dela Lembra, Ayata? Mano, o bagulho é vermelho E o cara vai no azul, mano Eu tava no server errado Bo Coitado Quick, vou carregar 20 conto em Robux Ah, então você não precisa mais Da sua doação Como chama o jogo, por favor Me fala aí Os moderadores estão mandando O Nick e Ketura Hum? Yes Yes Chega o líder Em minha cabeça tava certo Só não foi a cabeça de outro lugar É coisa mais linda Tem na cabeça Tem merda Ih, dá foi o quê? Dando o Nick do Roblox aí 10 segundos Bateu 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 10 9 8 7 6 Se inscreveu no canal Deixou aquele like Já tá participando da doação 5 5 Do 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 Gift card 4 3 2 1 0 Se inscreveu no canal Deixou aquele like Já tá participando da doação E aí galera Quem que vai ganhar Menina ou menina Vamos ser uma menina Uma menina Uma menina Vamos lá galera Vamos lá Ai meu Deus do céu Não quero Vou tampar Vou tampar Quem que vai ganhar Menina ou menina Flode galera Vamos revelar agora Flode O Nick do Roblox A produção vai falar pra mim Quem que ganhou Você não consegue enxergar 3 2 1 Espera um pouquinho galera Deixa eu ir no banheiro Me já já revel Vamos no banheiro rapidinho Manda a galera flotar Vamos no banheiro Rapidinho Gift card O Nick do Roblox Pelo amor de Deus O Nick do Roblox Muito bom Que o peito não se engane Isso é bom Toma Gente eu engasguei comigo mesmo Tá desculpa aí Galera Inscreveu no canal Deixou aquele like Já tá participando da doação Bora Bora do show Vai ter o revelador A revelação do vencedor Do gift Ó O Nick do Roblox Todo mundo hein O Nick do Roblox O Nick do Roblox O Nick do Roblox Todo mundo Prodando o Nick do Roblox Vamos lá galera Doação do gift card hein Voltei 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 Vale gift card hein Vamos lá A produção tá aqui Vamos ver quem que vai ganhar O Nick do Roblox